Música Dois assaltantes foram presos no hospital 28 de agosto, na tarde desta terça-feira, 31 de julho, após uma tentativa de assalto a um restaurante na rua Carvalho Leal, Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Segundo informações da polícia, um dos clientes do estabelecimento, que era policial militar, atirou nos assaltantes enquanto eles tentavam fugir com o carro dele. Não há sorte que tinha um policial aqui, pegou o carro, tinha aqui o cliente. Aí deu a chave, pediu a chave do carro, deu a chave do carro, foi embora. Aí pegou a chave do carro, entrou no carro, aí o policial virou, tacou ele a barra no carro. Aí saíram correndo para lá, o policial corra atrás, saltou lá também, pegou outro carro, foi embora, baleado também. Aí na frente pegaram eles. Eles só abandonaram o carro lá, entrou na casa da mãe dele lá. Quando nós soubemos que era a casa da mãe dele, eles tinham acabado de sair para o hospital. Aí informamos a outra viatura que eles relocaram para cá, onde foi feita a prisão deles, aqui no local do 28 de agosto. Os suspeitos, que foram presos ao dar entrada no hospital, seguem internados em estado grave. Apesar dos momentos de tensão, nenhum cliente no restaurante ficou ferido. Ficou, tinha uma senhora com mais crianças de pessoa nascida aqui, a senhora desmaiou aqui, outra também caiu aqui desmaiada. Os funcionários ficaram em pânico, correndo por aí. Foi algo assim que só deu para ter, não sei qual de nós aqui, porque aconteceu nada com ninguém.